Esse exercício que a gente faz aqui antes de cada jogo, que é basicamente a gente imaginar se a gente fosse o Filipão e como a gente escalaria o Atlético, ele faz eu pensar muito como é essa atividade realmente, sabe? Não é uma atividade fácil, obviamente é muito mais criterioso do que o que a gente faz aqui, levam estatísticas, condicionamento físico e tudo mais como base. A gente tenta fazer uma escalação bem lógica, para não fugir também de um rumo razoável da situação, senão a gente botava seis atacantes e estava tudo bem, mas esse quadro é um quadro que eu gosto, gosto demais de fazer e a gente sempre escolhe algumas bases para a gente começar esse processo de como escalar o Atlético para um jogo específico. Esse jogo contra a Juventude, eu acho que ele tem pontos interessantes, muita gente acha, puta, jogo contra a Juventude, fora de casa, um dos jogos mais chatos no Campeonato Brasileiro, pode até vir a ser, mas eu acho que para quem gosta do futebol, do jogo, eu acho que ele tem algumas questões interessantes, como fugir da marcação do Juventude. É o Juventude que em algum momento pode jogar com cinco jogadores atrás, dois volantes, um meia, um jogador de mais velocidade, um centroavante, ou um meia e dois centroavantes, sabe? Então é um Juventude que o jogo dele é muito simplório, mas ele dificulta quem vai enfrentar, porque basicamente a base do Juventude é destruir para a partir desse momento construir da maneira mais simples possível. Então você vai ter um time diferente do que foi o Santos, por exemplo, que não é tão disposto e disponível para jogar. O próprio fator Alfredo de Giacone, que é sempre uma incógnita, será que o campo vai estar com condição? Será que vai estar o campo bom? A temperatura, qual vai ser a temperatura? Torcida muito perto ali? Então é um jogo difícil, é um jogo chato, sabe? O próprio time do Juventude tem alguns jogadores ali que entregam um talento interessante, o próprio Vitor Mendes na zaga, que já vem de um brasileiro muito bom na temporada passada, achei até que ia ser aproveitado pelo galo, mas não foi. O Isidro Pitta na frente, sabe? Aí você tem o Oscar Ruiz com boas participações ao longo da temporada. O Chico, que fez o gol, que fez com que o Juventude permanecesse como um desses caras, que traz um pouquinho de talento a um time que transpira muito mais do que pensa, sabe? Então não acho que vai ser um jogo fácil. Eu vou mandar um salve para os meus patrocinadores para a gente puxar o campinho logo e começar. Então deixa o like, se inscreve no canal. E se você está buscando alguém para melhorar o seu ambiente, opta pela Evolução Pisos, porque eles têm os melhores pisos do mercado. Beleza, rapaziada? Os pisos da Evolução Pisos são os mais variados possíveis e eu tenho certeza que vão entender a sua necessidade na sua casa, no seu escritório, no seu negócio, para deixar cada vez mais bonito. O torcedor do Atlético sabe que o piso faz muita diferença. Não falam que a gente só ganha no tapetinho, então vamos trazer isso para a gente. E o United Gym, que vocês sabem que é a melhor academia de Curitiba, fica ali no Água Verde e tem tatame, tem os melhores equipamentos, vale muito a pena. E a KTO, que é a nossa parceira, vocês sabem que com o código 3 pontos, vocês apostam e tem 20% de bônus no primeiro depósito. E vamos chamar o campinho para a gente montar esse Atlético, que provavelmente vai enfrentar o Juventude. Não vou fugir muito da escalação do Filipão, não. Algum pontinho ali, outro pontinho aqui. Lembrando que a gente tem alguns desfalques importantes. Marlos não joga, Christian não joga, Canobi não joga, Vitor Roque não joga, Christian não joga. Acho que eu falei Christian duas vezes. Mas enfim, vai fazer falta. Enfim, toma a galera que não joga, a gente vai tentar montar o time a partir daí, beleza? No gol, ele, né? No gol é fácil. No gol é fácil, Bentão. Cara, o que falar do Bento? Muita gente, inclusive, reclamou do Bento no jogo contra o Santos. Acho que o Bento teve responsabilidade nenhuma, sabe? Mas eu vou continuar batendo na tecla. Para o melhor amadurecimento do Bento, ele precisa ser mais ativo na saída do gol. O Atlético sofre muito na bola aérea, eu acho que o goleiro não vai resolver todos os problemas. Mas um goleiro que participe mais dessa contenção, eu acho que ele pode ajudar de alguma maneira. O Bento, debaixo das traves, gosto bastante. Mas um Bento, na bola aérea, assim como o time como um todo, precisa melhorar, melhorar muito. Um jogador que vem de uma partida muito boa, o Kelvin, né, cara? Assim, eu sou, eu fui, eu fui um crítico ferrenho ao Kelvin durante muito tempo, mas um Kelvin que vem de um jogo excelente contra o Santos, assim, marcando bem. Ah, mas teve culpa no gol, não teve culpa no gol, irmão. Não teve culpa no gol. Ele não tem culpa se a zaga não mapeou direito o Marcos Leonardo ali, sabe? Tirei boas oportunidades, dialogou bem ali pelo aquele lado direito, conseguiu jogar por dentro, conseguiu jogar por fora. Partidaça do Kelvin. Vocês não vão me ver elogiar tanto o Kelvin assim tão cedo, porque, cara, assim, foi um jogo bem acima da média do que ele vem entregando. Um cara que não fez uma partida tão, é, como a gente tá acostumado no jogo contra o Santos, foi o Abner, mas também não tem motivo nenhum pra se pensar na saída do Abner no time titular. Participa do lance do gol, enfim. Espero ver um Abner mais ativo no campo ofensivo, é, no jogo contra o Juventude. Lembrando que o Atlético, ele constrói muito por fora pra finalizar por dentro. Então, quando você não tem os seus jogadores externos, seus pontas, seus laterais bem, você acaba produzindo menos ofensivamente, sabe? Pra completar a defesa, vamos falar da zaga, né? O Atlético fez uma partida muito ruim defensivamente contra o Santos, principalmente na questão da bola aérea. Eu poderia falar aqui que é simples, é só botar um zagueiro mais alto, mas eu acho que se o Atlético não melhorou a bola aérea depois do jogo que fez contra o Santos, aí também pode esquecer, né? É uma parada que precisa ter acontecido, não é que pode ter acontecido, precisa ter melhorado. Não dá pra dar mais brecha pro Atlético ser tão frágil na bola aérea. Eu faria uma mudança pela sucessão de falhas, pela maneira como vem sendo fácil agredir pelo aquele caminho ali, mesmo sendo um zagueiro que acerta muito. Eu pensaria na manutenção do Nico pelo lado esquerdo, outro zagueiro que precisa ficar mais atento, mas eu pensaria em Matheus Chilipe no lado direito. Eu pensaria na seriedade do Matheus Chilipe, no poder de concentração do Matheus Chilipe, que o Pedro Henrique, ele não vem demonstrando. Repito, não acho que o Pedro Henrique é um mau zagueiro, mas acho que o poder de concentração dele é bem aquém. Beleza? Agora vamos pro meio campo, já que a gente não tem um jogador importante que é o Christian. O Gumoura continua por aqui, né? O Gumoura que é esse volante de pegada e tudo mais, acho que ele precisa afundar menos na área e ter mais um domínio dessa região aqui, dessa intermediária. Sabe? Eu acho que o Atlético ganha bastante com isso. E quem seria o substituto do Christian, né? Cara, assim, acho que a gente precisa pensar o que o Christian entrega. Em vários momentos o meio campo do Atlético é assim, tá? Ele inverte o triângulo pro Christian jogar mais à frente e fazer outro triângulo aqui pra jogar com o Abner e com o ponto esquerdo. Então, é um cara que precisa saber aproveitar esse corredor, ser bem dinâmico com a bola, um cara que participa desde a saída de bola até chegar mais à frente, boa infiltração. Quem seria esse jogador? A gente não tem esse jogador que soma tantas características, mas a gente tem um jogador que explora bem o corredor, tem uma boa leitura de espaço, é um jogador vertical, é um jogador que protege bem ali porque compete muito ali no meio campo. Então, eu pensaria no ídolo Léo Cittadini pra substituir o Christian nesse momento. Sei que muitos iriam de Matheus Fernandes, outros iriam de Eric, outros iriam, enfim. Mas eu iria do Léo, muda um pouquinho o perfil do meio campo do Atlético. Acho que fica o meio campo do Atlético menos posicional, que vai ter menos a bola, vai ter menos essa retenção, mas vai ter um ataque mais direto pra agredir a área ali. E o Hugo Moura é um cara que pode ajudar isso, o Léo é um cara que pode ajudar isso, então a minha dupla de volante seria essa, contando com o desfoque do Christian. Agora vamos pra linha de três, atrás do centroavante, né? Cara, camisa 10 do Terence. Eu, assim, se o Camado tiver tão ruim quanto esteve contra o Fluminense, o Terence vai sofrer. Mas é um Terence que mesmo num dia mal participa de dois gols, como foi contra a equipe do Santos. Então, assim, é o nosso protagonista, é o nosso principal jogador, é o cara que resolve, é o cara que qualifica muito o jogo quando a bola chega nele. Tem boa bola parada, e eu acho que a gente vai precisar da boa bola parada. Tem chute de média distância, e eu acho que a gente vai precisar da boa batida de média distância do Terence. Então, não tem muito mistério ali em relação ao Terence. Na ponta esquerda, eu iria de coelho, muito pensando nas finalizações de média distância também, porque eu não acho que ele vai conseguir carregar tanto a bola, sabe? Nem tocar tanto a bola, que são as características do Coelho, mas pensando nessa batida, pensando nesse chute, que pode em algum momento incomodar ali o goleiro dos caras. Nosso principal jogador nos últimos jogos, fazendo a centroavance aqui, o Pablo, para em alguns momentos compensar aqui o Coelho, um Pablo que pressiona, um Pablo que incomoda, um Pablo que cria, um Pablo que finaliza, um Pablo que marca gol, um Pablo que constrói. Então, não deixei de ser um Pablo muito importante, sabe? E, na ponta direita, assim, vamos lá, vamos ser sinceros. O que eu faria na ponta direita? O Pedro Rocha não me agrada, tá? O Pedro Rocha não me agradou quanto o Santos. Pedro Rocha pode ser uma boa alternativa ali no segundo tempo, mas o jogo como um todo, ainda mais pensando jogar com uma linha de cinco, que ele vai ter dificuldade ali de, num drible, conseguir alguma solução, eu não iria de Pedro Rocha. Ah, Thiago, quem você iria, já que o Pedro Rocha não está à disposição? Já que o Vitor Rocha não está à disposição, já que o Canob não está à disposição. Cara, eu pensaria numa alternativa, que seria a seguinte, Eric fazendo esse lado direito, aí eu vou te explicar como o Atlético ataca, sabe? Você traz o Eric para dentro, deixa o corredor com o Kelvin, deixa o Hugo mais aqui, deixa o Cittadini pela esquerda ali com Abner e Coelho, sabe? Deixa o Eric em alguns momentos responsável por esse avanço do Kelvin aqui, e você protege esse lado direito, para não ser um lado direito tão vulnerável do teu time, tá ligado? Eu pensaria num Eric nesse momento, um Eric com liberdade para uma chegada mais à frente, um Eric que povoaria o meio campo, não deixaria ter uma desvantagem numérica, como os outros times vêm dominando o meio campo do Atlético, sabe? Se você pegar como um tudo, principalmente os jogos contra Cuiabá e contra Santos, você em alguns momentos por Terence e Pablo iria impressionar muito acima, você tinha uma desvantagem muito grande no meio campo, então estou sentindo falta dessa pegada do Canobi, o Canobi também é um cara que não vem contribuindo tanto lá na frente, é um cara que cria mais esse volume, e eu vou em busca desse volume com o Eric. É mais ou menos o time que eu pensaria jogar contra o Juventude, num campo pesado contra o adversário pesado, eu pensaria num time um pouquinho mais pesado. Beleza, rapaziada? Tamo junto, heróis, forte.